Estou olhando o meu reflexo no espelho. Por que estou fazendo isso comigo? Perco a cabeça por um erro. Quase deixei de lado o verdadeiro eu. Não, não perca a sua essência na confusão das estrelas. Ver é enganar. Sonhar é acreditar. É normal não se sentir bem. Às vezes é difícil seguir o coração. Lágrimas não simbolizam derrota. Todo mundo sofre. Apenas seja verdadeiro com quem você é. Penteie o cabelo. Será que estou perfeita? Esqueci como me encaixar no padrão. Quanto mais eu tento, menos dá certo. Tudo dentro de mim grita. Concorda, discorda, égos, fachadas. Pode ir embora e me deixar em paz. Conversa franca. Vida real. Um amor bom. Boa noite. Com um sorriso, esse é o meu lar. Eu disse que ver é enganar. Sonhar é acreditar. É normal não se sentir bem. Às vezes é difícil seguir o coração. Lágrimas não simbolizam derrota. Lembrem-se, todo mundo sofre. Apenas seja verdadeiro com quem você é.